E o povo-san, aqui é o TK Magnus. Como vocês puderam já notar, este não é um vídeo muito comum dos que eu costumo fazer no canal. Isso porque eu estou falando com vocês diretamente. E isso se deve a um acontecimento especial, os mil inscritos no canal. Sim, o canal esta semana conseguiu chegar aos seus mil inscritos, graças a vocês. E eu só tenho a agradecer a todos que têm me acompanhado e visto as minhas maluquices de mods que eu faço aí para vocês. Para comemorar, eu irei liberar um pack com os downloads de uns mods que eu estava fazendo aí esses dias, para vocês baixarem de graça. Vocês podem conferir a seguir, qual é os mods que eu irei postar para vocês. Sinto Variar É É isso Poneção Esmagar Zangon Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E começarem a fazer os seus pedidos. Eu vou aceitar fazer cutins, modificação na barra de HP, MP, ou fonte de números. Mas tudo vai depender do que você pedir. Algumas coisas eu não irei fazer porque tem coisas que é muito trabalhoso e muito chato de fazer. E quanto ao preço em ED, a gente combina lá, dependendo da dificuldade do que você está pedindo. E quanto à contribuição em ED pelos packs que eu faço. Bom, é uma maneira que eu encontrei para continuar mantendo a minha vontade de fazer assim de graça para vocês, é claro. Porque nem todo mundo trabalha de graça, como vocês sabem, né? Então, pelo menos uma contribuiçãozinha para dar uma moral aí ia ser muito bom. E é isso. Espero que vocês continuem aí acompanhando o canal. E muito obrigado pelos inscritos e que venham mais. Para saber das últimas novidades dos mods que eu estou preparando, é só entrar na minha página do Facebook. Lá eu vou colocar todas as mods que eu estou fazendo e estou preparando, antes de lançar a versão oficial no YouTube. Que é só no YouTube que eu coloco o completo. Lá no Facebook eu só solto uns pedaços de como está ficando e como está sendo desenvolvido. Então, dá uma passada lá e curte lá. Beleza? Sarabada! Lá no Facebook eu só solto uns pedaços de como está ficando e como está ficando.